O que a prefeitura errou e o que a prefeitura pode corrigir para não errar daqui para frente em relação a essas enchentes, o prefeito? Oi, Atena, eu quero então aproveitar essa oportunidade para dizer a você que realmente nos protocolos que nós praticávamos aqui, não é do meu governo, de vários outros governos, nós tínhamos coisas a aperfeiçoar. As nossas equipes, que fazem a parte de vacol, de reboque de carros que enguiçam durante a tempestade e fazem drenagem também, demoraram a chegar nos pontos onde a chuva caiu com mais intensidade. Agora, isso da Atena causou trânsito, isso causou transtorno, dificuldades no deslocamento das pessoas do escritório para casa. As mortes que nós tivemos, elas são decorrentes de, eu diria a você, acidentes fortuitos, atos que a gente não teria como prever. Vou dar como exemplo a trágica morte da vovó, da netinha e do motorista. Eles estavam na zona sul do Rio de Janeiro, saindo do shopping Rio Sul, quando uma grande pedra desceu da encosta do morro e isso nunca ocorreu no Rio de Janeiro. Nós temos aqui um departamento na prefeitura que tem grandes geólogos, engenheiros, eles já trabalham há 50 anos nas encostas do Rio de Janeiro. Chama-se GeoRio. Foi fundada pelo governador Carlos Lacerda. Na época, o Rio de Janeiro era tocado por um governador, era um Estado. Então, desde aquela época, eles estudam as encostas do Rio de Janeiro. E eu conversei com o mais antigo, com o presidente, e ele me disse de que ali nunca, nunca houve um deslizamento dessa natureza. De tal maneira que, realmente, nós precisamos melhorar nossos protocolos. Mas as mortes que tivemos não têm a ver com a gente chegar mais cedo naqueles pontos onde houve maior precipitação de água, maior engarrafamento, carros que pararam, entupimentos de bueiros e coisas do tipo. Bom, na colinha que acabaram de me passar aqui, diz que a Defensoria está pedindo hoje explicações porque a prefeitura não tem empregado os recursos da Caixa, Caixa Econômica, decorrente do estado de calamidade decretado nos anos 2010 e 2015 em obra de contenção de encostas e redução de danos das enchentes. Dos mais de R$ 442 milhões disponibilizados pelo banco, o município teria usado menos de 25%. Por que isso, prefeito? Porque a Defensoria está cobrando isso. E está pedindo também que se crie um gabinete de crise que funcione a partir de agora. Eu não sei se isso já foi feito ou se vai ser feito pelo senhor. Olha, Datena, essa chuva começou na segunda-feira à noite e nós temos um gabinete de crise aqui no Rio de Janeiro chamado COR e eu fui para lá. Partido das 8h30, 9h da noite, fiquei lá toda madrugada. Eu saí era por volta de 4h30 da manhã, fui em casa, tomei um banho para trocar de roupa e voltei. Às 6h30 eu já estava lá de volta. Na terça-feira fui almoçar, Datena, devia ser umas 4h da tarde e um pedaço de pizza. E fui embora para casa muito tarde. Hoje de manhã, eu já não estava aguentando, mas hoje de manhã, por volta das 5h da manhã, eu já estava de novo na rua, num bairro que a gente tem aqui chamado Jardim Maravilha, com equipes da Colub, da Sete Rio, da Conservação, Datena, você sabe, eu não meço esforços na hora de fazer o melhor, de ajudar as pessoas. Infelizmente, a nossa cidade do Rio de Janeiro tem essas enchentes de maneira recorrente. Eu era criança quando morava aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e da janela do meu apartamento eu via essas enchentes. Nós precisamos fazer obras e temos feito, precisamos de mais obras. Na época do Eduardo Paes, fizeram boas obras. Naquela época, havia Olimpíada, havia Copa do Mundo. Então, vai, muitos recursos foram liberados. O meu período agora é de pagar aquelas contas. As pessoas precisam entender isso. Eu herdei uma prefeitura que fez muitos investimentos, mas não era com recurso próprio. Esses investimentos vinham de recursos emprestados. A Defensoria fala agora de milhões. Que foram empregados naquela época. Agora chegou a hora de pagar esses milhões. Eu paguei R$ 1,2 bilhão no primeiro ano, R$ 1,5 bilhão no segundo. Agora chegou a conta. Eu paguei R$ 1,2 bilhão no primeiro ano, R$ 1,5 bilhão no segundo. Esse ano estou pagando R$ 1,8 bilhão e ano que vem tenho mais R$ 1,8 bilhão. Nunca um prefeito teve que pagar R$ 1,3 bilhão no seu período de governo. Eu tenho que pagar. Fora as despesas que o prefeito deixou, esses são financiamentos. PNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BIRD. Mas e os fornecedores de toda espécie que o prefeito anterior não conseguiu pagar? Sobrou para mim. Também são quase R$ 2 bilhões. Então eu tive que fazer economias mil e com poucos recursos e enfrentar as dificuldades. E mais, sabe da Atena, nós perdemos no Rio de Janeiro 330 mil empregos com carteira assinada de 2015 a 2018. São Paulo perdeu a mesma coisa. Mas São Paulo tem 4 milhões de empregados com carteira assinada. O Rio tem só 2 milhões. Então a nossa crise foi o dobro. Aqui é que nós amarguramos ter os nossos últimos governadores processados e um deles preso para mais de 100 anos. É isso que eu queria falar. O presidente da Assembleia, o Conselho de Contas, nós temos problemas aqui de corrupção que um gerente da Petrobras, nossa maior empresa, ele tinha 100 milhões escondido lá fora. A Petrobras perdeu 70 mil funcionários. Muitos hoje ainda estão procurando emprego. Então a crise que o Rio sofreu é muito grande. O que eu ia dizer é exatamente isso. O senhor está sofrendo com o processo de impeachment e daí por diante. Mas vamos chegar até esse momento da pergunta, não é? O senhor pegou o Estado quebrado, talvez o Estado que mais tenha sofrido no Brasil, porque usaram a joia da coroa, que é a Petrobras, que despejava royalties em cima da economia do Rio de Janeiro, e usaram a Petrobras um esquema político corrupto que querem transformar em crime eleitoral o que fizeram com dinheiro de corruptores e corruptos. Eu acho isso uma barbaridade. Dinheiro de corrupção chega a ser pior do que assalto a banco ou coisa parecida. É mais nojento, inclusive, do meu ponto de vista. O senhor disse aí, rapidamente, o Cabral, ele não devia ter 200 anos de pena, ele devia ter mil anos de pena. Isso aí nunca mais da cadeia. Esse pezão é cria dele. São dois governadores que arrasaram o Rio de Janeiro, quebraram o Rio de Janeiro. Outros políticos de todo o Brasil e da maioria dos partidos usaram a Petrobras como caixa 2, arrebentaram com a Petrobras e, por consequência, arrebentaram com a economia do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro sofre com a crise nacional e, obviamente, que a prefeitura não podia estar numa situação muito boa. Claro que isso tudo leva ao sujeito que está lá com honestidade, porque você pode falar o que você quiser do bispo, mas isso aqui eu falo no meu coração. Uma das pessoas mais honestas e decentes que eu conheci, porque trabalhei com ele boa parte da minha vida. Mas como é que o senhor, que é um homem de Deus, que é um homem honesto, que é um homem decente, que quer ajudar a população, sofre com esse processo de impeachment em cima da cabeça do senhor? Porque é uma coisa que você fica pensando, né? Por que comigo, né? Se bem que Jesus Cristo, pô, Jesus Cristo salvou a gente, foi pregado na cruz, mas deve ser muito ruim sofrer com esse processo. Como é que o senhor está enfrentando esse processo de impeachment? Que situação está? E acusação de gente que não tem a mínima condição moral de acusar ninguém, mas que acusa o senhor de ter recebido para participar em campanha do Eduardo Paes e daí por diante. Como é que o senhor, que é um homem de bem, que eu sei que é um homem de bem, eu tenho certeza que é um homem de bem, né? Porque eu convivi com o senhor. Como é que o senhor enfrenta esse tipo de situação aí no Rio de Janeiro? Deve ser, deve incomodar demais isso aí. Ô, Datena, nós... Eu, quando cheguei na prefeitura, haviam certas coisas que assustaram. Nós tivemos que enfrentar o problema dos ônibus. Era notório, por delações, de que o preço da passagem de ônibus era combinado. E isso afeta as pessoas mais pobres. Então, nós tivemos que enfrentar isso e foi uma luta dura. Mas hoje eu posso te dizer, meu amigo, que a passagem no Rio de Janeiro é R$ 4,05. R$ 4,05 e R$ 5,05. Em Belo Horizonte, a passagem é R$ 4,80. Em São Paulo, é R$ 4,30, mais R$ 3 bilhões de subsídio. Então, a passagem no Rio e Datena, ela hoje, graças a Deus, é das mais baratas do Brasil. Isso causa problemas. Eu tive que fazer a intervenção no BRT, porque o atendimento à população era terrível, Datena. O pedágio do Rio de Janeiro, da linha amarela, ele custa R$ 15,00. Foi um pedágio que começou a ser feito em 1993, a obra. Ficou pronta em 97, 98. E o prazo para a empresa se ressarcir era 10 anos. Então, teria que ter acabado em 2007. Porém, novas obras foram feitas. E se deu mais 30 anos para a concessionária. Então, eu pergunto, Datena, a gente faz a obra, ganha 10. Depois faz acessos que ajudam a trazer mais carros para o pedágio e ganha 30 anos. Então, eu pedi os documentos para que eles me mandassem essas obras e os valores dessas obras para que a gente pudesse verificar por que que no Rio de Janeiro a gente vai a Niterói e volta pela ponte, paga R$ 4,30. Vai à Barra da Tijuca e volta, paga R$ 15. E o pedágio vai até 2037. Então, eles me mandaram os documentos e nós verificamos que havia um desequilíbrio econômico-financeiro de R$ 150 milhões a números de hoje de R$ 250 milhões. Pois bem, isso foi constatado pelos procuradores, pelos controladores, pelos engenheiros, pelos orçamentistas da Prefeitura e por mim mesmo, que conheço o número. Pois bem, mandamos abrir o pedágio uma vez, eles recorreram à Justiça, disseram que não tiveram prazo para defesa, a Justiça concordou com eles, demos mais prazo, as respostas que eles deram não satisfizeram, mandamos abrir de novo o pedágio para não cobrar. Eles disseram que tinham ainda um grau de recurso, uma instância que seria o prefeito. Então, abrimos mais prazo, recorreram a mim e agora terão que abrir o pedágio. Isso causa insatisfação enorme às empresas que tinham uma perspectiva de lucro muito alto e de tempo maior. Tem mais uma coisa da Atena. As organizações sociais aqui no Rio de Janeiro, que cuidam das clínicas de família, as chamadas organizações sociais OS, que no governo passado teve diversos escândalos, prisões, denúncias, secretário de saúde com bens indisponíveis, outro preso, uma confusão danada na saúde. Ora, o hospital é o templo da solidariedade, é ali que a gente chega no momento que está pensando em morrer, ou leva um filho, leva uma mãe. Então, nós tivemos que licitar todas essas OS, desagradou muita gente. Por último, da Atena, teve o problema do carnaval. Por último não, penúltimo. Deixa eu explicar pra você o carnaval. As pessoas dizem, ah, o Crivella é evangélico, ele não pula carnaval, quer atrapalhar. Não é isso. Eu respeito a todos, da Atena. Eu quero tratar bem o pessoal do carnaval, pra que eles possam, quem sabe amanhã, num dia de angústia, até irem na igreja. Eu não quero desagradar ninguém. Só que o carnaval, se você colocar todos os custos que a prefeitura tem, ele sai por volta de 70 milhões. Ora, se você contrata, por exemplo, o Roberto Carlos pra fazer um show, você vai pagar esse show vendendo ingressos, ou se tiver uma televisão interessada, Band, Record, SBT, você vende a transmissão. O carnaval, a prefeitura tem essa despesa, mas a Liesa vende os ingressos e a TV Globo vende seis cotas de 39 milhões pra fazer a transmissão. E a prefeitura ganha o quê? A prefeitura não ganha nada. Então, o que eu estou tentando fazer, já desde que entrei aqui, é tirar o investimento da prefeitura e colocar o investimento privado. Nós conseguimos, a Ambev colocou 20 milhões, o Uber colocou 8 milhões, A Light, esse ano, colocou mais 15 milhões. É uma guerra da Atena pra fazer isso. Mas eu não posso tirar dinheiro da prefeitura, que vai pra hospital, que vai pra creche, que tem que pagar 100 mil aposentados, 100 mil funcionários, pra gastar com um show em que outros se beneficiam. Não sou contra o carnaval. Carnaval é lindo, é bonito. Agora, as pessoas pobres, as pessoas humildes, elas não podem ir na avenida. Por quê? Porque tem que pagar ingresso, e o ingresso é caro. Por último, da Atena, eu quero agradecer muito a Deus, agradeço muito a Deus por você me dar essa oportunidade de falar num programa de âmbito nacional, e você me deixar falar. Porque quando eu dou entrevista aqui, as pessoas cortam, tiram do ar, perguntam outra coisa, dizem que eu estou errado. Pela primeira vez, eu estou aqui há dois anos, mas eu estou tendo a oportunidade de falar. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Veículo Leve Sob Trilhos, que também é uma parceria público-privada. Todos nós gostamos desse trenzinho que corre na cidade. Essa obra custou 1 bilhão e 200 milhões. 700 milhões de reais vieram do governo federal e veio a fundo perdido. E um grupo de quatro empresas, um consórcio de quatro empresas, conseguiu um empréstimo no BNDES de 500 milhões e somou 1 bilhão e 200. Muito bem. Assim é a parceria público-privada. A obra começa em 2013. Em 2016 já tem o primeiro bondinho funcionando. Agora, em 2019, pleno funcionamento, três linhas funcionando. Maravilha. Agora, com as três linhas funcionando, a Prefeitura tem que garantir demanda. Foi o contrato feito no passado. 85% de 250 passageiros por dia. Então, nós temos que garantir 220 mil passageiros por dia no VLT. Quantos passageiros nós temos agora? 60 mil. Quantos a Prefeitura vai ter que bancar? 160 mil. Todo dia. Quanto custa o preço da passagem? 3,80 mil. Portanto, nós estamos falando da Prefeitura colocar quase 600 mil por dia. Ao final de um mês, são-se 18 milhões. Ao final de um ano, pouco mais de 200 milhões. O contrato é 10 anos, são 2 bilhões. Datena, veja, 2 bilhões. Aí, tem mais uma coisa que me incomoda muito. É que desses 500 milhões que as empresas pegaram no BNDES, na administração anterior, quem tem que pagar o empréstimo é a Prefeitura. Então, da onde vem a parceria público-privada? Se o governo federal deu 700 e eu tenho que pagar os 500 no BNDES, é parceria público-público. E ainda tenho que garantir... A privada só ganha, né? Um número de... Pois é, eu ainda tenho que garantir um número de passageiros que não existe. Esse ano é 250, mas ano que vem vai aumentando, é uma curva maior. Não dá, Datena. Você me conhece, você sabe que essas coisas nós não podemos deixar passar. Infelizmente, interesses contrários acabam dizendo que o Crivella é mal gestor. É isso que eu queria chegar. O Crivella é incompetente. É desse ponto que eu queria chegar. Até para dar uma oportunidade, o senhor já falou e deu para entender. Mas para ficar bem claro, o senhor acha que exatamente por isso, por combater gente corrupta, que sangra o Estado do Rio de Janeiro, é essa mesma gente corrupta que sangra o Estado brasileiro. Não é só o Rio de Janeiro, mas o Estado brasileiro. E que depois querem transformar crime eleitoral, crime de corrupção em crime eleitoral. Isso é uma vergonha. Porque o que esses corruptos fazem com o Brasil, sonegação de impostos e corrupção do Brasil, acabam muito mais com o Brasil do que o crime organizado. E não deixa de ser um crime organizado entre os mesmos, quase que os mesmos de sempre. Pelo que eu entendi, essa gente corrupta que o senhor tenta afastar do poder público, é que está fazendo campanha para empichar o senhor, em que pese a sua popularidade também não andar bem no Rio de Janeiro. Foi isso que eu entendi, para que seja bem claro, Bispo Crivella. Então, sem dúvida, Datena, quando a gente contraria interesses poderosos, defendidos por grupos de advogados, influentes em todos os setores da economia, isso acaba trazendo reflexos na imprensa, as pessoas não têm as informações completas, e as pessoas também acham que nós estamos indo mal. E aí, claro, que as pessoas influenciam a conduta dos políticos. No caso específico do impeachment, você me desculpe, Datena, mas é uma coisa até engraçada, porque trata-se de um funcionário da prefeitura, que já é funcionário da prefeitura há mais de 20 anos, há 27 anos. Esse contrato, que ele diz que é um mau contrato para o município, com as agências de publicidade que colocam no, a gente chama, mobiliário urbano, propagandas em pontos de ônibus, em placas nas esquinas, e já foi feito na época de três prefeitos anteriores a mim. Esses prefeitos fizeram esse contrato, fizeram os aditivos e a forma de pagamento. Houve um aditivo que eu fiz agora, nessa dificuldade que tenho, porque caiu muita arrecadação e a despesa aumentou, e há muito desempregado no Rio de Janeiro, portanto, há muita gente precisando de escola pública, muita gente precisando de hospital público. Nós fizemos um aditivo, mas que já tem semelhança nas demais administrações. Será que ele não viu isso anteriormente? Será que só agora é que ele está vendo isso? Poderia se pensar até em prevaricação. Na verdade, ele foi exonerado pela sua chefe, e no momento em que foi exonerado, então fez a denúncia. Nós estamos preparando a defesa. Agora eu quero esclarecer a você, Datena, que não tem absolutamente nenhuma desvantagem para a cidade do Rio de Janeiro o aditivo de contrato que fizemos com as empresas que já prestam serviço ao Rio de Janeiro há mais de dez anos, de outras administrações, e que os outros prefeitos já fizeram aditivos com elas. Então, infelizmente, o que a gente fica desconfiado é de que esses interesses contrariados, que eu pude enumerar alguns deles aqui a você, acabam tendo influência nos processos de impeachment que correm na Câmara dos Vereadores. E detalhe, quando eu peguei a Prefeitura e a gente mal tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, e graças a Deus, por milagre, nunca trazei um dia a folha de pagamento, nem décimo terceiro, seja de cem mil aposentados como cem mil funcionários, nunca trazei. E agora que estou conseguindo sair do buraco é que vem o impeachment, quer dizer, ninguém queria me impechar quando nós estávamos na maior dívida. Agora que nós estamos saindo do buraco é que vem o interesse patriótico de pegar a Prefeitura. Então, realmente, Datena, são aquilo que você falou, a gente sofre na vida pública, mas, infelizmente, essas coisas ocorrem. Tenho a consciência tranquila, graças a Deus tenho amigos como você que me conhecem há tantos anos, há mais de 20 anos, e tenho certeza também que Deus vai me ajudar, e nós vamos esclarecer as coisas todas e continuar o nosso trabalho. Bispo, depois desse tempo todo aí da Prefeitura e como senador também, o senhor se arrepende de ter entrado na política ou não? Pretende continuar político? Pretende voltar à vida evangélica que levava? Enfim, eu sei que o futuro a Deus pertence, mas hoje o senhor tem algum arrependimento de ter abraçado a carreira política? Olha, Datena, eu já estava há 10 anos na África quando um dia recebi uma ligação do Bispo Macedo e tinha passado na Record um programa do Goulart de Andrade. E esse programa do Goulart de Andrade mostrava uma cidade na Bahia chamada Irecê e tinha tido uma seca horrorosa e as pessoas diziam, eu só não tenho coragem de me suicidar, mas vontade tenho de pular numa caçamba, eu e meus filhos, porque a minha vida é pobre, minha mãe foi pobre, meu pai foi pobre. E naquela ocasião, ele me disse o seguinte, nós precisamos fazer um kibbutz no sertão que sirva de exemplo, que a gente possa deixar aqui alguma coisa que venha trazer soluções definitivas, irrigação por gotejamento. Eu vim da África para fazer aquele projeto e fui morar lá no interior da Bahia. O projeto Canaã, não é? Como eu precisava vender discos, foi o projeto Canaã. E Deus, naquela ocasião, me deu a grande oportunidade de às 6 horas da tarde fazer uma oração no programa do Datena, na Record. Com aquela oração e com aquele projeto, nós conseguimos ter uma popularidade inimaginável. E aí, naquela ocasião, se dizia o seguinte, olha, é bom que homens honestos ocupem a política, isso há 20 anos atrás, porque o grande problema do Brasil é a corrupção. Se a gente não tiver muita experiência, pelo menos vai ser menos um corrupto. Já naquela época, se pensava assim. E aí, fui convidado, convidado não, fui intimado por um bispo que na época que era o presidente do partido, para ajudá-lo na campanha, entrando como senador, sem chances de ser eleito, apenas para ajudar na campanha do partido. Por incrível que pareça, Datena, pela mão de Deus, eu acabei sendo eleito pela população do Rio de Janeiro já em 2002. E, mais uma vez, quero prestar aqui um depoimento público que, se não fosse a participação que eu tinha fazendo a demoração do seu programa, não tinha chance nenhuma. No Senado Federal, pude ser um, vamos dizer assim, um senador atuante, presente, tive nos Estados Unidos, trouxe muita gente que estava preso lá, na época eram 10 mil brasileiros, aprovei dezenas de leis, Datena, leis que beneficiaram o povo do Rio de Janeiro. E, naquela ocasião, eu já via que as coisas no Rio de Janeiro estavam andando de mal para pior. Veja, eu disputei a eleição contra o governador Cabral, eu perdi. Eu disputei a eleição contra o Pesão, eu perdi. Eu disputei a eleição contra muita gente que está presa. Eu não vim agora, não. Eu estou tentando desde lá de trás. Eu tive chance na hora que a vaca tinha ido para o brejo. E, aliás, Datena, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas só vão na igreja na hora que a coisa está difícil. Ninguém vai na igreja, ninguém dá uma chance para o pastor na hora que ele está comemorando. É na hora que a coisa ficou dura, é que o senhor te chama o pastor e diz assim, eu quero ir na sua igreja, eu quero fazer uma oração, eu estou com problema em casa. E assim foi no Rio de Janeiro. Me deram chance na hora que a coisa estava difícil. Agradeço muito a Deus a honra de ter podido servir o povo do Rio de Janeiro num momento de dificuldade. Quero terminar meu mandato. Quero me dedicar com toda a minha alma, eu e minha esposa, o tempo todo que pudermos para fazer esse Rio de Janeiro ser muito melhor do que aquele que nós encontramos. agora, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter problemas, é aquilo que eu falei para você, nós estamos saindo do fundo do buraco. Mas vamos vencer com bom ânimo, com fé, vamos enfrentar nossos problemas e certamente ter um Rio muito melhor do que tínhamos no passado. do que tínhamos no passado.